O Grupo Atena é um grupo que começou há cerca de 5 anos. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão e 100 mil beneficiários em todo o Brasil. A gente tem uma base de vidas de odonto e saúde. Somos 8 operadoras, a gente está falando aqui de mais de 11 hospitais. A gente está presente em 6 estados, então a gente está no Piauí, no Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Paraná e também no Rio Grande do Sul. Bom, acho que o benefício aí quando a gente fala de Grupo Atena, que é um grupo hoje que é o terceiro maior grupo de saúde suplementar do Brasil. E desde que a gente fez a aquisição do Sempre Vida, que é uma marca forte, uma marca que está aqui na região há bastante tempo. A gente tem aí só aqui na região mais de 300 prestadores, o melhor hospital da região. E fizemos uma série de investimentos após a aquisição do Sempre Vida. Essa aquisição aconteceu em 2021. E desde que fizemos essa aquisição, temos feito investimentos constantes. Desde UTI, a Humana Clinic, que a gente investiu em Toledo. Hoje ela já é 24 horas, é um pronto atendimento. Fizemos investimento, como falei, na UTI do nosso hospital. Também investimos logo no primeiro ano em um tomógrafo, que foi um investimento grande que fizemos, justamente para a gente poder trazer uma medicina de qualidade para os nossos beneficiários. Então, acho que o que ganha é você ter um grupo forte, que está preocupado com o DNA local de atendimento, para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade para as pessoas aqui da região. Então, vamos lá. Obrigado.